Filhos together, mais um do Val Responde, que agora vocês querem sempre que seja com o Belo Belo. Belo Belo aqui, devidamente fardado, parecendo um suco de abacaxi aqui do lado, florescente. Mas isso é porque a gente está a caráter conforme o clima de São Paulo. Porque o verão agora em São Paulo, ele é no final de março. Você lembra aquelas chuvas que dava um fim de tarde em janeiro? Já não existe mais. Mas janeiro foi inverno rigoroso e agora a gente está passando pelo verão e março. Isso. Separei aquelas perguntas lux, na verdade meio aberto aqui, e vou selecionar algumas para ir respondendo. Eu vou até jogar umas das suas costas. São perguntas do Enem? Enem. Essa aqui é do Fulvestre 2017. Fala filho, beleza? Cara, queria dizer... Ih, caraca, tá foda aqui o meu. Beleza, cara, queria dizer que a primeira vez que eu assisti... Queria dizer, né? É, mas queria disse. Então, queria dizer... É, é um filme de teclado. É, que a primeira vez que eu assisti um vídeo seu foi ano passado sobre a nova Fazer. E cara, me inscrevi na hora. Muito top o seu canal e seu conteúdo. Já assisti quase todos os Durval Responde. E sei que a Fazer 250 é top por causa do motor, do seu motor e tudo mais. A pergunta é... Fazer 250 2013 ou uma Honda Sege 150 2016? Calma. Calma. Quer que eu falo o nome da marca? Que marca você quer falar? Honda! Não, mas aí calma aí. É, mas aí a marca também é. Fala aí a marca, então. Honda Honda! Sendo que na minha cidade não tem concessionária... Olha, chegou mais um e-mail. Porra, 30, 30. É. Sendo, é assim, são de média de 30 a 40 e-mails por dia que eu recebo. E olha aqui, eu tô tentando responder todos, hein? É, sendo que na minha cidade não tem concessionária e amarra. E eu queria uma moto pra trabalhar e curtir o final de semana. Esse e-mail é interessante que entra num detalhe bom. Aí, aqui, ó. É, eu vou fazer um corte aqui rapidão. Mas é o seguinte. É... Você tem duas opções de moto. E na sua cidade não tem uma concessionária. Qual a opção que você vai escolher? A que tem concessionária, óbvio, né? É mais viável, não é? Claro. Então, filhos... Garantia, revisão, mesmo que seja usado. Eu acho que, assim, se não tem concessionária, a mais perto é 100 km da sua cidade, vai pra que tá perto da sua cidade. Exatamente. Porque o transtorno você vai ter que precisar de alguma coisa. Puta mão de aula pra ir e voltar, pra... Entendeu? Duas ótimas marcas. Uma tem na sua cidade e a outra não tem, então você tem que ir de Honda Fan 160, que é o que tem na sua cidade. Ele tem uma bis, 125, e já tá na hora de trocar. Só que no meio do caminho tem a minha esposa. E ela quer uma Fan 160. Você sabe que a esposa praticamente manda, né? Mas quem vai pilotar ela? A galera aqui da minha cidade, Vitória, de Santo... Santo Antão... Santo Antão, P.E. É meio bruta. Até o pai disse que moto é só Honda. E... Não, moto não é só Honda. Na verdade, é que você só tem essa opção aí na cidade, então acaba sendo só Honda. Mas todas as Japas são excelentes. Todas. A galera aqui da minha cidade... P.S. Quando eu coloco na TV da sala, Durval Responde pra assistir, minha esposa fica falando que eu só assisto besteira e eu falo pra ela que isso é conteúdo e deixa assistir essa porra. Então, sucesso pra você. Um abraço pro Belo Belo, que é você. Obrigado. Parabéns pelo trabalho como piloto, professor e youtuber. Você é foda, valeu. Então, primeira coisa aqui, um recado pra sua esposa. Isso é conteúdo. A senhora deixa ele assistir, que é importante e engrandece. Inclusive, ele assistindo esse vídeo de hoje, eu tô ajudando a senhora pra que ele compre uma Honda Fan 160, que é o que você quer, não é? Então, olha só que importante ele assistir esse vídeo. Exatamente. Não é? Pô, claro. Mulher, manda, Belo? Manda. Agora manda, né? É. Tá bom. Só pra saber. Porque chegou todo garanhão. Lá lá. E agora, é, o João Pedro Correia. Fala, Félio. Nesse final de semana, peguei a estrada com minhas namoradas. A segunda namorada é uma R6. Pô, menos mal. É, tipo, daí a gente tem aqui um triângulo. É, mesmo não tendo nenhum tipo de regulagem especial na suspensão, segui suas dicas e fui trabalhando elas, assim, em conjunto com a calibragem dos meus pneus, até achar uma configuração luxo pra moto. E é que eu consegui. Passei a perceber a moto copiando melhor o asfalto, me dando mais confiança, porém senti, como nessa ocasião estava como garupa, a moto com a frente meio frouxa. E, alguns três, senti um início de chimada, que controlei facilmente seguindo as suas dicas. Quando eu estou sem garupa, chego a velocidade muito maior e sem sentir a frente perdendo controle. Nenhum. Sei que, em tese, a moto foi feita para levar uma pessoa, mesmo tendo local para dois. Mas gostaria de saber se existe alguma técnica para conseguir controlar melhor a moto com garupa. Então, João, tem até um vídeo que eu fiz muito antigo, que eu dou dicas de garupa. Vou deixar o link aqui embaixo. É natural que a frente fique mais solta, vamos dizer assim. Mais boba, porque o peso maior está na parte de trás. Então, a moto acaba fazendo isso aqui, assim. E aí, ela vira um andalzão, né? Então, quando você está com garupa, você pode exagerar bem do freio traseiro. Que é justamente para baixar a frente, colocar ela no chão. Então, aquela frenagem 70%, 30% já vira 50%, 50%. Você precisa do freio traseiro, muitas vezes, para botar a moto no chão. E, infelizmente, ela acaba ficando um pouco mais boba, assim. No que na frenagem exagerada, por exemplo, a roda traseira não trava, em compensação, a frente acaba ficando um pouco estranha. Então, assiste esse vídeo de dicas para o garupa aí, para que ele siga um pouco o que você faz. E o garupa, ele tem que virar o avatar seu. Você vira o avatar da moto, ele vira o avatar seu. Tem que ser uma coisa única. Vocês têm que conversar a mesma língua. Não pode ir a curva para cá, o garupa vai para lá e vice-versa. E, se de repente você achar que está muito ruim, aí você pode trabalhar a calibragem do manual. Bom, joga um 36 traseiro e 30 dianteiro, justamente para você fazer isso aqui com a moto, para deixar a frente mais no chão. Você quer dar alguma dica? É, garupa, não tem jeito. Tem que diminuir um pouquinho, porque você não sabe o que ela está atrás pensando, né? É, e do culegóstro? Não, uma freada de repente, sempre quem se machuca mais é a garupa. Porque não tem que se segurar, foi emergente. Não está esperando, né? Mas você está, então... Você sabe o que você está fazendo, agora eu não estou esperando. Não está, vai na boa. Quando tiver garupa, vai na boa. Beleza. Faz passeio, quando estiver sozinho, rasga a farda. Muito bom. Aeroquipe na rola traseira, vale a pena? Eu pergunto aqui, Tiago Mello. Bom nome, Durval, primeiro eu queria agradecer por todos os seus vídeos e conhecimento que você compartilha conosco. Sou grande fã do seu canal e o meu logo está em todos os livros. Em todos os livros, em todos os vídeos. Obrigado, filho. O livro ainda não lancei. Eu quero lançar o CD, mas ele está rateando. É, tem uma da Xuxa. Eu tenho uma Honda Falcon 2008 e quero colocar aeroquipe, mas na oficina me disseram que para colocar, me disseram para colocar só na roda dianteira, porque na traseira vai ficar muito a risco. Podendo travar a roda com mais facilidade. O que você aconselha? Já vi vídeos anteriores que você teve uma Falcon e como mudou nela. Quais as dicas que você pode me dar para mudar essa moto? Sobre os... Caralho, mil perguntas, velho. Então vamos lá. Primeiro do aeroquipe. O aeroquipe pode usar só na dianteira. No caso da X6, eu coloquei nas duas, mas geralmente eu trabalho uma pastilha um pouco pior na traseira. Vamos supor, se eu estou com uma AP Racing, eu uso a SRR na dianteira e a SF na traseira. Se eu estou com uma EBC, eu uso uma GPFAX na dianteira e uma HH na traseira. Apesar de você ser sintetizados, mas sempre um pouco menor porque na traseira ela não é para frear. É sempre para poder controlar a moto. Então você não precisa de muito freio na traseira. Por isso que na Falcon, por exemplo, pode colocar só a Aeroquipe na dianteira que não tem erro nenhum. Na Lander eu fiz só na dianteira. Agora, se tem a oportunidade de colocar nas duas, o freio traseiro não precisa ser uma partilha tão curta. E o calor com essas capas de chuva? Na época que eu tive uma Falcon, eu era um cabaço e não fiz nada. Eu só botava gasolina, trocava o óleo durante a revisão e acabou. E o pneu é eu mesmo. Então a moto me atendeu super bem. Não tive problema nenhum com a moto. Fiquei um bom tempo com ela. Então não tem. É uma bela máquina. É uma bela máquina. Não tem muita performance na falca. Quanto aos pneus que você está perguntando aqui, meu uso urbano, nunca pego estrada de terra, o asfalto, o que você recomenda? Você estava pensando no Pidel MT90. É legal. O próprio Thurans também da Metzeller também é um tesão. Você pode usar esse aqui e o Thurans. O mesmo ar? É o mesmo ar, a mesma coisa. Obrigado por disponibilizar esse excesso para podermos falar com você. Que Deus abençoe a sua vida e a sua também. Com muitas conquistas e realizações porque você merece muito sobre Florianópolis e quando for para São Paulo queria muito lhe conhecer. Forte abraço, Tiago Mello. Tiago, um abraço gigante para você também. Que Deus abençoe a sua vida. Cidade bonita, hein? Florianópolis é um tesão. Porra. E é isso, foi para a Jureira Internacional ainda. Bom, vamos para o próximo. Espero que tenha atendido as suas dúvidas. Tem um... É sempre bom, estrala, pistola, pistola... Tem um... Uma reportagem que tinha no Discovery que os caras foram fazer essa viagem para o Chile e tal. Tchuala. Foram as máquinas. BMW, e foi um de Falco. Machu Picchu. A que menos deu problema encher o saco foi a Falco. Certo. Então, aí, tá aí. Pode ter que ele... A cilindrada menor, mas a que menos encher o saco. É... Inquebrável. É porque é básico, né? É, as outras... Truque-fruque. É, truque-trac, truque. É... E a Falcona foi, voltou. Isso está na reportagem. O básico. O arroz-feijão. É o ideal. Pneu está bom, aerokip. Isso aí são coisinhas... Muito fruque-fruque. É. Ai! Gustavo Gomes. Leis e pilotagem. Leis e pilotagem. Você parece horrível. Boa tarde, Félia. Então, Vitor Luciano, fogo do Val. Tenho uma 250 com escape esportivo. Gostaria de saber como me livrar das multas e de guincho, pois coloquei escape e ainda não passei nenhuma vítima. se vai do muro do IPM ou tem alguma coisa que eu quero saber isso. Então, como você vai se livrar de algo que não aconteceu? Você nunca na sua vida pode trabalhar no ICI. Porque se você trabalha no ICI, 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 foda-se. Se fosse ICI, cachorro da Valente. Tem que trabalhar com a sua real situação. Eu nunca tive problema com blitz. Tá? Mesmo porque eu sou um cara educado. Então, se você passa como um maninho, você vai ter problema. Aí fodeu, entendeu? Se você passa com respeito normal, cara, tem cara que nem enche o saco. Eu andei com a Lander com o Xenon. Parei em vídeo e não acontecia nada. Porque conversa, boa tarde, não é seu guarda porque não é guardanapo, policial. Não é? Você tem que ter a postura. Por que o guarda pediu para ficar acelerador? Eu nunca vi. Eu sempre tive fiscavamento esportivo e nunca tive problema. Você tem que ficar na puta aspirador? Então, depende da região, da oportunidade, o cara que você passa desgoelhando, né? Aí não tem jeito. Uma roda só. Eu não sei como te falar porque eu sempre tive as coisas e nunca funcionaram, graças a Deus. Dois. E não vai acontecer também. Então, fica difícil. Aí tem que perguntar para o... Passar na mãe. Tem que perguntar para o Noinha para saber como é que ele faz, entendeu? Aí você... Se os guardas te verem entusiasmado... Quer que eu chamo o Noinha? Kevinho, o que você faz com o Noinha? Não, meu amigo, se o guarda tiver entusiasmado... Graças a Deus, nunca tive esse problema. Não, não vem com essa lá agora. Não, não vem com essa lá agora. Se o guarda tiver entusiasmado, ele quer pegar a data do capacete, quer pegar o carinho... Então, você vê que até mesmo o Noinha aqui não aconteceu nada. O segundo assunto seria sobre torque. Como melhorar o torque da moto sem mexer na relação? Eletrônica, né? Mas puta, fusada besta aí. É a mesma pergunta na outra. Na Fazer 150 nem mexe, cara, não mexe. Pequena, moto pequena não tem que ficar mexendo. Melhora a gasolina, pega um posto que tem uma melhor... Ele estava querendo eu colocar um pinhão com um dente a mais para ter mais pinhão final em estradas rédeas e queria deixar o original para a serra. Mas eu sinto que a moto fica fraca. Atualmente o pinhão atualmente o original está 15,45. Seria minha pilotagem ou tem algo para melhorar? Se eu puder colocar DVR... Se você puder colocar no DLV, responde, assisto todos. É DVR, mas ele colocou DLV. Seus vídeos desde a garagem cheia de Ecos e Daytona quando eu corria no Madeira Performance. Um abraço, tamo junto. Inclusive, um abraço, Madeira. É nozes. Faz tempo que eu não passo lá. Bom menino. Bom menino. Bom menino. Ele não tem cupim. Virou o Gnade de Timóteo. Menino, menino. Menino, menino. E a garagem cheia de Ecos não que os vídeos não tenham Ecos, eles ainda continuam com Ecos, porém um pouco melhorado. A garagem dele parece um porão. Isso aqui é que eu faço o quê? Isso aí é velho antigo. Os vídeos pedem para você que escolheu. Ele faz merda. E aí assim... Mas acabei com as baratas. Também. quanto... Tem umas que ainda moram no seu apartamento lá. Tem as baratas agora que tem perna e braço, mas as da garagem você matou. Agora... E fala. Agora é o seguinte. Tem uma barata no terceiro andar lá que me fodeu com os caras. Agora é o seguinte. eu não mexeria na relação não. Eu mexi na relação quando eu fui com a Lander no cartódromo e incrível que pareça eu alonguei ela ainda. Porque... É o que você perguntou, né? Eu alonguei porque eu trabalhava menos troca de marcha. Agora na rua e na vida eu nunca precisei. Não. Então... Tira um dente da coroa de repente. Eu acho que o dente do pinhão é muita coisa. Vai três da coroa. Eu tiraria um dente da coroa. Não sei se ela é quarenta põe trinta e nove. Eu fiz isso uma vez. Mas quando eu pegava muita estrada. Talvez fique bom. Se não, gasolina e bom pneu é os que se acabou. É isso. O próximo, Belo. Quanto termina você está lá, filho? Ah, tá bom. Tá bom. Caraca, Lise. Porra. Ai. Pariu. Toma uns... Porra, vou pegar o recente aqui. Pega. Fabiano Godoy. Primeira moto, me ajuda. Puta merda. Essa você vai responder. Boa noite. Com o diploma aqui na mesa. É agora. Então preste a minha atenção. Boa noite. Gostaria de sua opinião sobre a compra da minha primeira moto. Estou com uma dúvida entre as modelos de street. Quantos anos tem o elemento? Por favor. Pera aí. Estou com uma dúvida entre os modelos de street. Gostaria de saber a sua opinião sobre a compra na minha primeira moto. Moto que estou em dúvida. Caralho. Está igual eu gravando os vídeos? Eu vou comprar a primeira moto e eu estou em dúvida. Eu vou comprar a primeira moto que eu estou em dúvida. É que às vezes... Eu falo quatro vezes a mesma coisa. É que às vezes é gago. E aí é apertando. É gago. É gago. É gago no dedo. Entre... É gago no dedo? Tem isso aí? Tem gago no dedo. É. Entre os modelos street, ronda 150 e a facta 125. A facta é... Yamaha. Como é que é o nome? Se você tem outra moto para recomendar, tá? Ou uma treta, de repente. Observação importante aqui. Ele pesa 100 quilos e tem 1,80. E essa moto vai ser para trabalhar todos os dias, pois ele mora em Vargem Grande Paulista e trabalha do centro. Meu vizinho. Aí. Eu estou no 41 de Vargem Grande, vai louco. É só você marcar e nós vamos juntos na estrada. Isso. Quantos que você está, papo? 94. 94. Com 75 mole. 94 e a fã 125. Não, ela é 160, né? A minha é 125. 105, eu sou. E? Você tem certeza? Da injeção. E vai dois cavalos. Quanto você pesa? Eu? 75. Com 94 e a bichinha acelera, subiu. Acelera, calma, né? Sim. Tomou uma puta calor na aí, bolsas. Mas ela anda. Ela leva a gente. Ela anda, mas assim. Mas leva a gente precisa. É. Mas leva a gente precisa. Então, assim, o que você acha? Uma Honda 150 é uma factor para ele. Ele pesa 100 quilos. Todas as duas são boas. Não ajudou. É uma ou outra. Bom, eu gosto de Honda, né? Ronda. Ronda. Eu gosto de Ronda. E ele tem lá. Eu vou fazer a propaganda, não? Gatuita? Gatuita? Você não tem necessidade, eu acho. muito jabagatuito. É a constar na cutia lá. Caralho. Procura meu amigo lá. Setão. Ele deve conhecer. Setão? Setão. Beleza. Larguei o pau. Está da concessionária. Dá uma entrada e financiar o R$24. Puta, compara. Então, tá aí, ó. Então, ele prefere. Eu vou chutar essa caça. Eu amisei. Terceira vez que eu ponho gasolina. Pelo amor de Deus. Eu não tô mentindo mais. Você tem o mesmo peso que eu. Mas a pega também dá três. Vai encher também. A única coisa que você tem que deixar, que eu vou falar, é deixar os cachorros loucos passar. É. Porque senão você vai cair. É isso aí. Quando ele vem atrás, encosta, deixa passar e vai atrás. Porra, bicho. Eu também vou tirar a caça. Porra, bicho. Melhor já uma R$150 que uma R$125. É, equivale a duas pessoas de R$50 em cima. Então, ele vai andar sempre em dois. Você tá sempre andando com o garupa. Então, tem que pensar nisso, né? Sozinho. Se você quiser ser uma treia aí nessa mesma faixa, você pode pegar a Bros. 300. Uma Bros. Boa. Bros. 300? Eu não conheço essa aí. É. 160 agora. É. 80 e... Beleza. Então, tá bom. Você caiu 80 por hora, você olha que merda que você se faz. Uta, que pariu. Então, cai que nem um pudim no chão. É isso aí. É. Bom. Quer pegar uma... Eu sei o que ele quer fazer, porque ele tá aguentando um trânsito desgraçado com a cara de Raposo. Pô, nesse... Nesse... Nesse meio tempo aqui, chegou a um 3. Dar Raposo? Não, Dar Raposo não. Um 3,5. Eu vou... Eu não sei aqui. Ele vai fazer uma economia... Vou pegar esse hashtag aqui. Ó. 5 e 4. Vou pegar esse Thiago Mello aqui. Foi 5 e 4. Só 5 e 3. É... O Thiago Mello já teve. É, ele mandou de novo. Tá vendo? Ele tá assistindo. Ele tá... Não, tá assistindo. Como é que ele tá assistindo esse sinal de um avião? Ele tá desesperado. Então, Thiago... Calma, Thiago. Você vai ser respondido. Thiago, eu vou pegar aqui e vou no outro então, porque você tá muito afoito. Você não pode ser assim. E qual é a pergunta que ele fez? É, não. Ele mandou um mês e meio. Ah, bom. É... Vicente Fernandes. Óleo lubrificante. Ah, isso é com você. Estava observando na sua loja e me surgiu uma dúvida para a CB Twister 2016. Qual o óleo de motor melhor? Essa é a primeira. Isso é que eu ia responder a você. Eu sou no tempo do Valvoline, GTX, Bardal. Mineral. Mineral. Agora as anguísseis são mineral. Você pode... Eu não sei o que a Twister usa de especificação. A minha tá usando pequenininha mesmo, agora é semisintético. Mas o que que é o W lá? 20... 20W50? 20W50. 20W50. Não, a sua outra nova é 10W30 ainda. 10W30? Não, mas eu já fiz a primeira revisão. Já fez? Depois que faz aí muda por 20W50. Primeiro a zero é 10W30, agora é 20W50. 20W50. Semisintético não, é mineral. Não, essa é semisintético. Eu sou do tempo antigo, mas agora é tudo semisintético. É tudo... Então... Que é o original, o óleo da fábrica. Aí, eu indico que você sempre seguiu o manual, né? O que que eu usava na Lander? Eu usava o 15W50. O que que eu uso na KTM? 15W50, 5W100. Então, é um óleo espetacular. Se você quiser usar na Twister, vai atender muito bem. E é show de bola, tá? Ele é semisintético, luxo total. Então, essa é a opção aí pra você. Já que você tá vendo na minha lojinha, esse óleo aí é tesão. E depois... E o óleo de suspensão? O óleo de suspensão, eu só tenho factory line porque eu gosto de 100% sintético na suspensão. Porque o ajuste fica mais fino. Então, na Twister, como ela é padrão, você pode colocar o 10W. Vai ficar um tesão. E... São 20 perguntas aqui. E se não tiver dinheiro pra comprar o RBF 660 da Motor, o 5.1 me atende bem? Atende super bem. Inclusive, na Lander eu não usava o 660. Eu usava 5.1. Então, acho que é até exagerado você colocar na Twister um RBF 660. Pode colocar o 5.1. E é isso. E valeu a 5.1. E eu não sei que ideia, mas não salve. 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 E troca o que? Cada 2.000? Óleo? Ah, 2, né? 2, 1. A minha no manual, o cara... Uma óleo e uma óleo e filtro. Mas se der, como é barato, já troca óleo e filtro. Ela é pequenininha. Eu já troquei com 1.000 na revisão e a próxima é 3.000. Mas o cara falou pra dar mais aminadinha. Mas é 3.000, mais 2. É. Então tá bom. 2, 2. Mas troca óleo e filtro. Moto pequena já troca óleo e filtro. O filtro é barato, o filtro de óleo. Troca óleo e filtro. Não sei. Acho que a Twister tem filtro. Também não tem filtro porra nenhuma. Acho que não tem filtro porra nenhuma. Não tá bom. Tem um litro lá só que você soca lá dentro e pau. Beleza. Bom, filhos, acho que tá bom já, né? Quanto tempo tá lá? Filhos, espero que vocês tenham gostado do Val Responde. É. Se você gosta do Val do Belo. Atua do dedão assim. Põe o dedão assim. Se não quiser, continue com o dedão assim, assim, assim. Você quer a produção assim? Eu não posso fazer muito dedão. Sangue F. Você acha que um assim também é bom? Vai bem. É. Eu tô com dois mutilados. Põe o dedão assim, tá? Deixa assim, deixa assim. Se caso você ver que tá assim, você pode fazer isso aqui assim, ó. E vir direto a pôr. Entendeu? Porque assim, o que vai acontecer? Vai soltar os leão. É. Vai morrer em Roma, né? É. Se você assistir o Gladiador, quando o cara fazia assim, o cara vai... É, vai matar. A faca. Eu sei que você queira matar a nossa. É, nós dois. E aí, poxa vida, viu? É. Agora que eu tô na flor da idade... É muito triste. Pô, ele que tá jovem pra cacete. Menino. Novo. É. É isso aí. Corte de cabelo, tipo, Pearl Harbor. Maravilhoso. Trent Smith. Perfeito. Senhores. Tão muito obrigado. É nós. Certo. Corta.